Fala galera, amanhã é dia 27 de janeiro, meus parceiros e amigos do grupo Samba de Amor estarão apresentando a segunda edição do Vamos Espalhar Amor, lá na piscina do Bangu. É nóis! Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora, deixa eu te provar que eu sou aquele cara, meu primeiro beijo. Se quiser eu ensigir o que faz bem. Você me arranha, então final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra desforçar as bocas desse nosso amor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não.